Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal. Cara, é incrível assim como alguns jogadores, eles ficam pouco tempo aqui no Internacional, eles não dão porcaria nenhuma para o time e saem com a impressão de que fizeram algo de tão importante pelo Internacional como o título. É o caso do Iroberto, tá? Nós valorizamos muito o Iroberto, é um bom jogador, na verdade é um muito bom jogador, só que assim, o torcedor colorado durante esses anos, ele foi se desacostumando com os títulos e qualquer perna de pau, e não que o Iroberto seja um perna de pau, mas qualquer jogador, lembra do Patrick, o Inter tinha dependência do Patrick, o Inter tinha dependência do Dourado, então quando a fase é muito ruim, eu acho que caiu um pouco a percepção do torcedor colorado de saber, bom, aquele cara ali não é ídolo, aquele cara ali é apenas um bom jogador, então a gente foi botando todo mundo na mesma panela, entendeu? O ídolo, o cara que tem história com, por exemplo, o Iroberto, ele não tem história no Internacional, e cara, fechou uma porta para ele aqui no Inter, e o mundo dá voltas. E eu acho assim, que até o torcedor está indignado, está com razão, porque tipo assim, ele veio para cá, ele olhou o jogo do Inter, ele foi na Vila, ele olhou o jogo do... Deu a entender que ele se identificava, né? Mas beleza, cara, foi para o Corinthians, foi, o Inter é maior, a torcida do Inter é maior, o clube é gigante, é que nem o D'Alessandro fala, né? Uma entrevista para a Rádio Bant. É, uma coisa assim, então ele deixa, ele sempre passou isso na entrevista mesmo, quando eles falavam que ele era ídolo, ele sempre dizia, não, o clube é maior, o Fernandão dizia, o clube é maior, e nós estamos se apiquinando, porque o cara, o maior cara fez com o Santos, meu, sabe? Ele fez no time que projetou ele, ele fez isso. Daqui a pouco ele não vai bem no Corinthians, daí ele vai para outro clube e vai fazer a mesma coisa, sabe? Só que eu acho assim, com uma inteligência, quando o Inter viu que estava nisso aí, o Corinthians queria sair por cima, o que que nós podíamos ter feito? Ter dado a volta por cima, porque o Atlético Mineiro levou o jogador deles lá, né? O Gurizão, nós podia ter, eu vou me lembrar do nome dele, nós podia ter... Não, mas não veio o caso. Nós podia ter pegado o Gurizão, só que o Inter não quis, porque vai vir a conta, vai vir a fatura, e vai ser grande, né, cara? São seis meses. Isso, vai ser grande, entendeu? Assim, ó, o Galhardo, deu uma entrevista, é sempre um evento, né? Engraçado que o Galhardo sempre está num evento, ele adora um evento. Ah, Ricardo, pra não deixar em vão, o nome que foi pro Atlético Mineiro é o Pedrinho, o jogador. Até o Inter teve interessado, mas eu não sei se lembra. Sabe, se nós trouxemos o Pedrinho, nós dava uma paulada em cima do Corinthians na hora. Mas é que o... E o Pedrinho é da base do Corinthians. Ia ser pior ainda. Exatamente. Mas dá a volta? Dá a volta e... É, sabe que o... Eu acho que o Corinthians, ele não aceitou muito bem aqueles 4x0, aquela lambada que eles tomaram em 92, eu acho que ali, ali a rivalidade, ela ficou acirrada. É, e vocês podem ter uma coisa. Uma coisa assim que... Cara, eu odeio tanto o Corinthians quanto o Grêmio. Não, mas eu acho assim, Ricardo, que a gente não pode nem ver, né? Nós perdemos dois títulos. Mas eles têm um ódio, eles... E isso é até melhor pra nós, porque pra te ver, nós incomodemos eles muito mais do que nós imaginávamos. Verdade. É, ou não é? Verdade. E eu acho que o pontapé inicial desse ódio todo do Corinthians pelo Inter, e o Neto deixa isso bem claro, é o Neto fazia parte daquele grupo de 92 que tomou uma lambada. Tá, e daí eu te digo assim, Ricardo, eles sabem que nós incomodemos muito mais, porque, tipo assim, ó, o título que eles tiraram de nós foi na mão grande, né? O campeão moral até, eu falei isso num vídeo anterior, o campeão moral foi o Inter. Isso, o presidente deles da época veio a... Confirmou, o André Sanches, né? Confirmou. Confirmou. O juiz veio e confirmou. Então eles têm essa gana porque... Foi roubado. Vamos falar o português claro. Foi roubado. Se isso ficasse quieto lá atrás... 2005 o Inter foi roubado. Se isso ficasse quieto lá atrás, o presidente ficasse na dele, o juiz se casse, o torcedorinha tá maravilhoso. Mas só que eles não estão... Não tem moral. Assim, ó, foi passado que foi roubado e eles não têm nem coragem de dizer não, não foi, entendeu? Cara, nós temos aqui parentes gremistas e amigos gremistas que disseram em 2005, olha, o campeão, na verdade, foi o Inter. Foi até vergonhoso o Corinthians, a torcida saindo, porque aqui em Porto Alegre, a torcida do Inter também fez festa, né? Fez festa, fez festa. Comemorou pra não deixar por baixo. Então, 2005 ficou muito mal explicado. Mal explicado pra aquelas pessoas que querem se enganar, porque, cara, aquele pênalti no Tinga ali, aquilo ali não... Foi de uma covardia tirar aquele título nosso. O time do Inter, ele tá num patamar até, assim, tipo de estrutura, financeiramente. Se auto-sustenta ainda, né? Corinthians, não, cara, ele só paga o jogador e deu. Então, nós temos um estádio... Olha o nosso patrimônio. Agora vai vir o CT do Guaíba lá, né? Que vai ser um negócio... Revitalização do... Daquela... Da margem ali do Guaíba. Aquilo ali tudo valoriza o Inter. Então, não... O Corinthians tem uma vantagem. E sim, tem uma vantagem, porque fica no centro do país, onde as coisas acontecem ali primeiro, que é São Paulo. Se o Corinthians fosse no interior, não sei aonde, não teria, talvez, essa grande torcida que eles têm. Mas ela, em São Paulo, ela fica fragmentada, a torcida do Corinthians. Ela fica... Eu não acredito que a torcida do Corinthians seja a maior torcida de São Paulo que é o seu estado, porque ali tem os outros grandes, Palmeiras, Santos... É dividido, é bastante dividido. É dividido. E se... Claro, a torcida do Corinthians, ela ficou mais famosa, porque passavam os jogos do Corinthians na década de 80 pro Norte, pro Nordeste. então, essas regiões onde não fazem, não são torcedores oriundos de São Paulo, esses caras viraram corintianos por influência da televisão. É, porque... E nós, né? Porque... Porque... Se fosse pegar São Paulo apenas, a torcida do Corinthians não seria maior que a do Inter. Ah, o Corinthians é gigante. Cara, bota os dois times do lado a lado. Tu tira... Tu tira tudo assim, o patrocínio, tu deixa só a torcida... Esse patrimônio. Cara, não dá graça. Não dá graça. Entendeu? É aí que eu se pego, né? E... É por isso que eu te falei, o Corinthians tem uma vantagem que fica bem localizado. É, e os patrocínios vêm forte. É, midiático. É, mas eu te digo assim, eu até tinha comentado contigo, eu tava lá no Beira Rio e olhando assim, eu disse, tu tira o patrocínio do Palmeiras, tu tira o patrocínio do Atlético Mineiro, tu tira o patrocínio, a grana que o Flamengo vem, e os caras que investem no Corinthians, que eles investem pra retornar, cara, o nosso clube, tá ali, tá em... Ficava ponta a ponta e brigando por qualquer jogador, tranquilo, cara. O Inter ainda se autossustenta. Isso. O Inter não tem um investidor. Não. E outra, e daí eles tão falando, o clube, empresa e coisa, Ricardo, eu acho que isso aí é mais uma fria ainda, sabe? Porque daí depois, uma empresa, se a tua empresa não tá dando lucro, 10, 15 anos, o que é que eles vão fazer? Eles vão se livrar, cara. Entendeu? E não é mais tua, né? É da empresa, não tem a torcedora, a torcedora que menos importa pra eles. É da empresa. Eu tenho medo que isso venha acontecer, porque... Vai ser muito assim, ó, nós vamos bater no peito, e nós somos orgulhosos. O clube nosso é do povo. É. Né? E o Colorado, é por isso que eu falei, cara, o torcedor Colorado, ele vem se desacostumando de ver grandes jogadores. Essa nova geração, ela não viu uma entrevista, viu a entrevista agora do D'Alessandro, né? É. E o D'Alessandro, ele meio que deu uma aliviada no Iroalberto, né? Mas não tocou. É, pai, pai, é amigo, o cara entende esse lado, desde assim. Mas ele não aliviou tanto, né? Não, mas ele quis deixar de atender, assim, tipo... Que o Iroalberto, olha o Iroalberto, é maior o clube, não dá nem... É, não dá nem para... E o Galhardo, ele não quis nem comentar, porque o Galhardo é aquilo ali mesmo. É, se vocês veem alguma coisa do Galhardo, o que que ele ganhou, nada lá fora. Aí um torcedor falou assim, tá, mas o Galhardo falou como se ele tivesse proposta lá e já ia voltar aqui para ir. Não, lá eles nem querem ir. Aí agora foi para o Fortaleza. Nada contra o Fortaleza, né? Não, historicamente o Fortaleza não tem o meu... Eu acho que até a maior... O Fortaleza é muito clube para o Galhardo. Para ele até. Eu acho, cara. O Fortaleza é muito clube para o Galhardo. E o Fortaleza sofre aquela coisa de não ficar no centro do país, né? Mas é um time que daqui a alguns anos vai ficar mais fortalecido. O torcedor colorado, que nem eu, o irmão Ricardo e o Asca, a gente conversa, a gente já consegue ir para aquela linha assim de que maior é o clube, não é o jogador. Nós temos que parar com... Nós não, né? É, mas tem assim... Ficar babando o cara que chegou agora. Eu que passo isso para o torcedor. Mas hoje em dia tu já consegue ver o torcedor ver diferente, né? Cara, o clube, quando nós entender isso aí que o clube é maior que qualquer jogador, nossa, nós vamos estar... Nós vamos ser gigantes. Porque tipo assim, ó... Ah, o Galhardo, não, esse não merece vestir a camisa do Inter, nós vamos trazer aquele... Não, porque ele é muito pequeno para o Inter, entendeu? Os jogadores têm que se sentir que eles são pequenos para o clube, não o clube é pequeno para eles. O torcedor, ele tem que ser mais seletivo, ele tem que amar mais o clube, parar de ficar babando qualquer... Olha, eu gosto muito de pena. eu acho que é um cara que o Bruno Mendes... Mas assim, se eles pisassem na bola igual o Ior Alberto pisou e o Galhardo, eu ia falar a mesma coisa. O clube está acima. Está acima. Mesma coisa o D'Alessandro, né? Por mais que foi ídolo, mas se ele saísse fazendo isso aqui... Não, para. O Inter... E o D'Alessandro mesmo, cara, o Inter está... Aí é que está a diferença de um cara que a torcida respeita. Não é qualquer um que está falando, não. Não é qualquer um, é o D'Alessandro. 12 anos, 14 anos. 14 anos. 14 anos. Então não é, sabe? Ele conviveu, ele viu muitas coisas ali. Ele sempre fala que vários jogadores que entram ali pensam que esse é o maior que o clube. Não, opa, para aí. O clube que está... O clube ofereceu... Deu oportunidade para o Roberto ser o que ele for. Nossa, ele é o que ele é porque ele... O Galhardo jamais ia... Jamais. Para a Europa se estivesse... Jogando no Ceará. Não se merecendo. O Ceará. Fortalece, a Aragóis. Ele não deu certo. Porque é muito clube para o Galhardo. Muito clube. Entendeu? Então é isso que a gente fica. Porque eu, quando eu vou lá no estádio, assim, eu não fico endeusando os jogadores. Eu vou torcer, mas eu fico admirando o que nós temos aqui, cara. Sabe? E os jogadores entram ali que nem tu pegava... Pegava o Dourado, o Denílson, o Patrick... Parece que entraram... Cara, fizeram uma rua de fogo que eu não consigo entender até hoje. Isso aí foi em 2019, né? Aham. Aquela vibração, aquilo tudo, cara. Qual jogador que não vai dar vida ali, cara? E os nossos jogadores entravam assim como... Não sei para nada. É... É... Tinha uns que achavam que eu acho que... É mais um jogo. Olha só o que fizeram. Que chatice. É. E tu vai ver agora terça-feira o bicho vai pegar. Porque vai ter a mesma coisa. Vai ter... Vai ter ruas de fogo, será? É, pelo que o cara vê, é para ter. Porque eu tenho um colega meu no grupo ali que ele... Já estão se programando. Até nós estamos vendo se nós vamos conseguir ir no jogo, né? Essa rua... Essas... Essas ruas de fogo, ela vai ser muito, muito bom. Vai ser legal para os mais novos. Por exemplo, o Depena, o Wanderson, o Alemão. Esses caras vão se empolgar. E eu acho que estão vários ali que estão querendo ver isso aí. Estão querendo ver. Agora, o Edenilson, o Moisés, eu acho que eles vão ficar assim, ah, de novo, esses caras fazendo rua de fogo. Isso que a gente fala. E se o Patrick tivesse ali... Agora colocaram responsabilidade nas nossas costas. O Dorada, de novo, estão fazendo isso aí. Agora vão ter que ir lá, entendeu? Então a gente quer ver isso aí para esses novos jogadores aí, né, Ricardo? Claro. Porque que nem o nosso zagueiro, né, o que foi para o Corinthians. O Bruno Mendes. O Bruno Mendes. Foi contra a vontade, né, cara? Mas o Inter... Para te ver o tamanho do Inter. O cara foi... E isso eles não falam. E a mágoa maior do Corinthians é quando o diretor de esporte vai e diz assim, é, ele se adaptou lá, só que ele diz assim, é, por ele, ele prefere ficar lá, mas a gente não... Entendeu? Daí foi a mágoa maior ainda, sabe? Como é que o Corinthians é tão maior que o Inter que um zagueiro que poderá até ir para a Copa? É. Porque ele é urugual e ele está sendo bem quisto lá. Como é que o Corinthians é tão maior que o Inter que o Bruno Mendes que ele fez força? Não teve jeito. Ele não teve jeito, por isso que ele voltou para o Corinthians. Não, e como jogador, nós estamos sendo desde lá para mais aqui, né? Que nem esse próprio gloriaio Gabriel. O Gabriel? Está aqui dentro, eu pergunto para ele, bota ali, ele vai... Pergunta se ele quer voltar. Ele vai dizer que não. Claro que não. Então o futebol faz parte, não adianta, né? Criar o Irabeta, o Irabeta. Não, cara. Só que o Marcos... Não deu nada também. Só que eu, eu, eu não concordo do Inter e um dia atrás do Iroberto. Ah, não, encargo, mas isso aí... Nunca mais ele pode vestir Não, encargo, mas isso aí ele não... Eu não tenho chance mais. Não tem porque... Te lembra pro Edinho? É. O Edinho podia estar trabalhando no Inter... Só que o Edinho, todo mundo caiu de pau em cima. Agora o Iroberto quer. É bonitinho porque... Aí é isso que eu te digo. Sabe o que é nós? Nós é o jogador, não é o clube, entendeu? Né? Porque nós... O jogador, ele não é maior, cara. O clube é maior. Se ele quis ir lá e preferiu... Não, ele fez força pra ir. O Inter... É claro que a gente discorde de várias coisas aí dessa direção, né? De várias coisas, mas eles fizeram força pra voltar com o Iroberto, fizeram força, mas o cara não quis, né? É, eu acho assim, cara. Então ele não tinha essa identificação toda, era mais um... Ah, ele vai fazer mídia com a torcida. Não, e o presidente mesmo foi e bateu, né? Não, o que o Corinthians ofereceu, nós oferecemos. O que o Corinthians... O que ele pediu, nós aceitamos tudo. E o dirigente foi bem claro, né? Não, e foi opção dele. Foi opção dele. Então, quer dizer, é que nem quando eu te falo do mano, né? Ó, o Thais fez, ele tem que... Tem que assumir, cara. Então a direção fez a mesma coisa, isso foi bacana. Então não adianta nós ficar... Eu achei que nós podíamos ter dado o troco com o Pedrinho. Sim, com o Pedrinho, sim. Ah, não investe tudo esse dinheiro no Arangues e nem nele, vai lá e investe tudo no Pedrinho. Daí já é uma guerra declarada, não é mais guerra fria. Sabe o que que iam fazer assim? Tipo assim, ó. Eles iam murchar completamente, né? Porque tu imagina o Pedrinho da base, foi seleção, isso, aquilo. Não, mas torcemos da base e eles pegaram daqui que nem era do Santos. Era do Santos. Mas é que nem eu digo. Aí tem aquela coisa, né? O Corinthians põe assim, quer ver os gols do Yuri Alberto? Põe no DVD. Camisa do Inter. Soca camisa do Inter. Onde ele fez mais gols. Isso que eu dizei, ficou mais humilhente pra eles. Que nem o jornalista lá falando em São Paulo, né? Cara, eles quiseram expor o Inter e ir botando um gol com a camisa do Inter. Com a camisa do Inter. Só tinha gol com a camisa do Inter. Entendeu? Então quer dizer que eles estão muito mais magoados, muito mais que nós. Nós, sabe? Isso é antigo. É antigo, mas daí uma coisa é boa que agora a gente conseguiu ver que nós mexemos com eles. E nós fizemos muito mal pra eles. E como é que um clube pequeno, tão pequeno como o Inter, incomoda tanto o Corinthians que ao invés de anunciar o jogador e se preocupar e se preocupar em atacar um clube tão pequeno. Então é porque nós estamos incomodando eles. É, alguma coisa o Inter tá incomodando. Com certeza. Então é isso aí. Vamos secar o Corinthians, que é o... Cara, já começou a dar certo, né? Já empataram. E a gente olhando o outro time tinha... O Boca, né? Teve chance. E lá é complicado, cara. E um olho na TV e o outro no celular ou secando o Corinthians e torcendo pro Inter. E a gente vai fazer de tudo pra poder estar lá no Beira Rio, né? Sim. Se a gente der tudo certo. Mas com um ouvido no radinho no jogo do Corinthians, tá? Porque assim, ó, não é birra, tá? O Corinthians, o Colorado, que acha que o Corinthians é legal, é a mesma coisa que você tá torcendo pro Grêmio hoje em dia. Não tem, não tem. Não tem como. Tu não viu aquele dia nós olhando o jogo do Inter aqui, né? Uhum. E o nosso... O outro celular ligado pra nós... Secando o Corinthians. O Corinthians. E não tem. Vai ser. Virou uma guerra fria. É futebolista. Eu tenho um amigo meu corintiano que ele veio lá do... São Paulo. É, já faz já um... Tá vinte e poucos anos aí. Cara, quando ele vem pra ir lá, ele sofre. Porque nós não queremos nem saber, né? Não deixamos nem conversar pra conversar. Verdade, viu? É uma rivalidade e já é de tempo, né? Isso aí já é mais de trinta anos. Só que isso, o Vaz, jogador nosso ali, tinha que pegar isso, né? Ele tinha uns que não... O Iulioberto, ele... Ganhou uma moral... Por um tempo. Seis meses só, Iulioberto. Seis meses. Vai, joga ali, fica três, quatro jogos sem... Sem marcar. Levaram o Luan do Grêmio. É, levamos o Luan. Luan, Luan. E daí? Não aconteceu. Tá lá. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, que nos ajuda muito, muito mesmo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço aí a todos. Um abraço.